Bom dia, bom dia! Hoje nós estamos aqui com o Torrey, mais uma celebração que faz parte dos 365 dias na cozinha da Berna e na cozinha do João Rio. Beleza? Nós estamos aqui com o café preto, que não tem café branco, o óleo de coco, eu boto uma colherzinha dessa no óleo de coco, eu não uso açúcar, faz parte. Hoje, como nós estamos chegando no final dos 365 dias, ou 366, depende de quando for o bissexto, mas a celebração é Natal, relativamente entre aspas, você tem que procurar fazer o Natal todos os dias da sua vida, celebrando, celebrando, celebrando. Olha aqui, a pergunta que eu faço, o que é melhor? É um panetone maravilhoso, que é Brasil, com uvas passes, com um monte de coisa maravilhosa, muito suculento, o que seria melhor? Aquele achocolatado, mas bom também, muito gostoso, mas tudo que é gostoso não é bom, né? Você já percebeu? Tudo que é muito gostoso, tem até canção sobre isso. Então, o melhor, o menos ruim, o melhor dos melhores, é um panetone, que é o, não vamos importar, natural, fermentação natural, tá? Que é, né? Que é, esse aqui maravilhoso, tá? Que é um panetone todo de frutas, tá? Não importa a empresa, nós não estamos preocupados com a empresa, tá? E sim com a qualidade. A Berna vai dar uma saboreada com o café, ela não usa o café com óleo, tá? Ela usa o café já, com a temerara, aquela açúcar, não é muito boa, mas é uma das melhores zicas, né? Então, ela vai comer um pedaço, eu também, eu não sou muito fã disso aqui, mas eu vou comer hoje. Como nós estamos celebrando, olha lá, que espetáculo. Ele é muito suculento, não é? Um grande abraço para a família que fez esse panetone. Eu não vou dizer o pré-nome, porque dá a impressão que eu estou fazendo propaganda. Eles são de Guarulhos, São Paulo, capital, Brasil. Eles são maravilhosos. Doutor Luíde, senhor Luíde, da família. Mas, tá bom, não tá? Vamos dar uma saboreada aqui também. Panetone. Não dá para ficar sem aqueles que puderem ter. Eu sugiro para as famílias, torreio e não torreio. Aquelas que não são torreio e que passam a ser torreio, se quiser. É só dar um clique aí e tal. Eu não estou muito preocupado com isso. Eu quero informar lealmente, dentro do bom senso, dentro do bem-estar, dentro da saúde, dentro do caráter, da persistência e o grande tempero, que é o tempero torreio, com a pitada de verdade. Bom, né? Agora, aquele cafezinho com óleo de coco. É a melhor dieta que tem na parte da manhã. Olha só. Ele brilha. O óleo de coco brilha. A estrela é o panetone. Mas o café também não fica atrás, hein? São dois monstros maravilhosos da manhã. O café... Como é que é? Ainda tem os ovos. É, hoje, como nós estamos celebrando o panetone, ela está me lembrando que tem os ovos. Claro que tem. Está cozido. Cadê? Pega lá, Berna. Levanta. Está pronto. Já ou não cozinhou? Faz favor. Pega. Deixa na mesa. Daqui a pouco eu como os ovos. São três ovos para mim e um para ela. Ela come um. Põe alguns aqui só para a gente. Faz parte do dia a dia isso, tá? Hum, esse café é café brasileiro. De Minas Gerais. Um abraço para você, Minas Gerais. Já está pegando os ovos. Só dei uma dentada aqui, ó. O negócio é bom mesmo. É muito bom. Ó. Este ovo aqui eu ponho ele em pé, ó. Ó que engraçado. Quem é que não põe ovo em pé? Eu ponho. Pronto. Fiquei. Fala lá, em pé, ó. Põe outro. O Teco disse que eu não ponho ovo em pé. Claro, está cozido, né? Parece um programa, né? De variedades. E é um programa de variedades. Ele está cozido, então você... Fantástico. Eu só como a gema. Porque quase tudo que a vida precisa está dentro da gema. É. Está dentro da gema. Eu como só a gema. Mas você pode comer a clara também, não tem problema. Mas a clara engorda. Tal, tal, tal. Então a gema. Essa é... Hoje eu vou comer com esses dois. Tem mais lá, mas está bom. Esse é da Berna. Esses dois são meus, mas daqui a pouco a gente come a estrela, não é você. Viu, Alvinha? Estrela Panetone. Da família do Uidi. Aí eu vou falar. O Uidi Baldu. Fantástico. Trabalhei muito para eles a nível de divulgação e promoção. Levando gratuitamente para as escolas da rede escolar particular, municipal e estadual. Muitos produtos Balduco. Brasileiro, naturalizado. E tem uma grande empresa que faz a frente no planeta, no mundo. Então, ninguém está ganhando nada, não quero ganhar. É apenas uma informação. Eu, dentro de casa, só entro esse panetone. Um abraço, Torreio, para você. Berna, quer falar alguma coisa? Um bom dia a todos. Maravilhosa. Com esse panetone maravilhoso. Estamos saboreando uma delícia. Maravilhosa. Ó, eu estou contente porque ela, ela, ela é muito inibida. E aos poucos, nós estamos dando um treino nela, para ela se soltar. Ela está bebendo 100%. Eu pensei que nem ela fosse falar. Então, casal Milani, casal Torreio, casal João Mil, faz parte, Milani sou eu, João Mil sou eu, Berleira Andante. E vocês todos do planeta, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelo carinho, desculpa alguma coisa. Não estou culpando, porque quem pede desculpa está, está se sentindo culpado, mas eu peço alguma. Logo, logo, nós vamos estar com a tecnologia um pouquinho melhor, para levar vocês bem legal, tudo. Então, a celebração hoje é panetone, para a sua família, come o de fruta que é melhor, tá? De fruta, dando fruta, está bom. Se puder evitar o açúcar, evita, mas se não puder, menos o adoçante, pelo amor de Deus, lembra aí, menos o adoçante, o adoçante é veneno, nem rato, nem formigo, coloca adoçante em algum lugar, não vai rato, não vai formigo, não vai barato, não vai nada. Então, não é bom para você, tá bom? Uso frutas. Um abraço, torreio.